Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. É muito interessante, eu quero relatar isso aqui e os colegas aí que virem esse vídeo vão bater o martelo sobre essa questão. Eu estou aqui com o Linux MX. Até o momento, o Linux é mais rápido que eu já mexi até agora. A instalação, tudo nele é mais rápido. Todavia, entretanto, porém, eu observei que na linha AMD, pelo menos neste, vamos dizer assim, no Atron 2, no Phenom, esse aqui é um Phenom 4 núcleos, o da linha AMD, ele dá menos desenvoltura do que no Intel. Eu tenho aqui uma placa Intel, que é nele que eu estava fazendo os meus testes antes, que está registrado aqui nesse canal, é uma placa MSI. Daqui é um Intel, preste atenção, um Intel de dois núcleos. Eu nem sei se é dois núcleos reais ainda, esse daqui. Esse aqui é quatro núcleos reais. Um AMD Phenom de 3.4 GHz. Esse aqui é de 2.6, né? Infelizmente, eu joguei fora as caixas todinhas. Se eu não me engano, é de 2.6 GHz. Esse processador aqui da Intel, tá? Oito gigas de memória, ali tem oito gigas de memória também. E ele aqui consegue abrir bem mais rápido aqui. Enquanto eu estou falando aqui, eu vou aqui mandar ele reiniciar. Eu teria que cronometrar aqui, né? Deixa eu pegar até o cronome. Espera aí que eu faço um corte aqui e já volto. Vou deixar aparecer, que é que eu deixo aparecer o logo, tá bom? Aí, a partir do logo, é que eu habilito o cronometrar. Pronto. A partir daí, eu tenho pra mim... Eu teria que montar aqui novamente isso aqui pra fazer o teste, né? Se bem que... Verdade tem que ser dita, né? Nesse daqui, ele estava funcionando num SSD. Nesse SSD da Kingston. Parece que ele entrou, mas não entrou. E aqui ele está num mecânico. Isso é verdade, tá? Eu teria que testar ele num SSD pra ver a desenvoltura dele. E realmente, eu notei que ele estava indo bem mais rápido. Ainda não foi ainda, ó. 30 segundos. Esse aqui é um SATA, mas aí é mecânico. Ainda não foi ainda. Ainda não abriu. Parece que abriu, mas não abriu. Não carregou ainda as barras aqui embaixo, ó. Não vai carregar ainda. Não carregou ainda. 47 segundos. 49. Olha lá, ó. Já está carregando ainda. Agora que carregou a internet, não carregou o áudio ainda. Ainda vai carregar o áudio. Ainda está vermelho ali o HD trabalhando. Um minuto. E agora acho que podemos dizer. Pronto. Um minuto e quatro. Um minuto e quatro. Pronto. Parou de piscar o HD ali. Um minuto e quatro levou. Não, ainda estava aparecendo aqui, ó. O horáriozinho desse sistema. E já nessa placa daqui, verdade seja dita, num SSD foi mais rápido. O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês que estão vendo esse vídeo vão confirmar isso. O que vocês sentem é que o Linux dá um melhor desempenho nos processadores Intel do que nos processadores AMD. Será que isso é verdade? É só uma tese minha e vocês vão relatar embaixo. Sim, eu realmente constatei isso também. Também notei. Mas eu estou falando aqui de o que? De um processador AMD já da antiga. Você não vai, por exemplo, teria que testar a desenvoltura dele no processador, talvez do Ryzer já, que é tecnologia nova. Alguma coisa mais perto disso, entendeu? Mas esse processador aqui também é velho. Veja, processador velho com processador velho. Daqui é um Intel Dual Core, né? Velho. Eu acho que ele não sei nem se tem dois núcleos reais ou é simulado. Ainda por cima. Mas, e ele é só de 2.6 GHz e esse aqui é de 3.4 GHz. E ele aqui demora mais do que aqui. Mas como eu já disse, ele aqui está trabalhando uma SSD. Só eu montando aqui para fazer a comparação. Quer dizer, um minuto e quatro segundos. Bom, poste embaixo se as minhas observações procedem ou não. Ou se realmente é por causa do SSD, né? Que eu teria que instalar ele aqui para ver. Não sei. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.